Só na ATM Games você paga pouco para se divertir muito. Adquira já o seu Game Pass para jogar no seu Xbox, na Cloud ou no PC como eu. Na ATM você encontra jogos baratos com códigos de 25 dígitos para você ter aí na sua conta. O melhor é que você pode pagar no Pix ou no cartão de crédito em até 3 vezes sem juros. Participe do meu grupo que está aí na descrição para a gente trocar ideia e para você saber das novidades. Indireta para Microsoft, Phil Spencer, jogos exclusivos e Sony? Você lembra do Mike Barra, o ex-presidente da Blizzard e ex-vice-presidente da divisão Xbox? Pois muito bem, ele lançou uma polêmica e muita gente está colocando como se fosse uma indireta para Microsoft e para o próprio Phil Spencer. Em uma entrevista ele acabou falando muita coisa inclusive sobre os jogos da Sony e tudo mais. Ele começou dizendo, abro aspas, Acho que aqueles que estão perdendo empurram a narrativa que se encaixa para eles. Consoles nunca morrerão, na minha opinião. Ele continua dizendo, se a sua estratégia é ganhar a sala de estar, você precisa de sucessos e exclusivos, porque vencer é uma perspectiva tanto de plataforma quanto de jogos. A Sony sabe como fazer sucessos e como escolher os sucessos dos outros para ser exclusivo. Fecho aspas. Só lembrando que esse é um vídeo de análise e opinião, e para ser bem sincero, a palavra nunca é muito forte. Eu também acredito que consoles não vão acabar tão cedo, porque eles têm um público ainda muito forte. Porém, assim como tudo na vida, temos variáveis. Victor, nesse caso, quais seriam essas variáveis? Primeiro, estamos vendo novas gerações de jogadores surgindo. Jogadores esses que estão mais em PC, celulares e consoles portáteis. Não sabemos como será o mercado de games nas próximas décadas e nem o interesse desses jogadores. Até porque a gente sabe que nem eu e nem você que está assistindo esse vídeo vamos durar para sempre. Novas gerações virão. Segundo, nessa geração, milhares de desenvolvedores perderam o emprego, dezenas de estúdios fecharam, dezenas de jogos floparam e faliram com seus estúdios. Não devemos esquecer o grande crash da indústria que ocorreu pela falta de qualidade dos jogos. As pessoas abandonaram os videogames pela falta de qualidade em games. Com certeza você já ouviu essa história. Eu não estou dizendo que isso acontecerá hoje, mas lembre-se, diferente dos anos 80, hoje os jogos custam de 3 a 4 vezes mais caro, Existe uma briga ferrenha por usuário ativo e anda se cogitando fortemente cada vez mais o aumento no preço dos jogos. Terceiro, Mike fala dos jogos exclusivos e da sua importância. Eu concordo que exclusivos são importantes, porém, eles não tem mais o mesmo impacto financeiro de gerações passadas. O motivo é simples, o custo de desenvolvimento é exorbitante. Nessa geração, vimos muitos jogos não se pagando. Os desenvolvedores grandes competem com indies e existe uma batalha ali pelo bolso do jogador. Você vê que o medo de inovar, de ousar é tanto, que a indústria de jogos AAA, particularmente, não arrisca novas ideias, justamente com o medo de perder dinheiro. Os jogos é como se usassem a fórmula um do outro. Os exclusivos dão certo na Nintendo por conta do baixo orçamento de suas produções e pela alta criatividade, ou seja, eles têm liberdade para criar. Sem falar que seus jogos, em sua grande maioria, têm classificação livre. Isso possibilita à Nintendo a sua livre entrada em vários mercados e dá acesso a ela a mais clientes. Jogos da Nintendo podem ser jogados por crianças, jovens, adultos, velhos. É comum usuários do Xbox e Playstation fazerem investimento em jogos da Nintendo, seja para si ou para os seus filhos. A Nintendo consegue navegar no bolso de muito mais clientes do que Sony e Microsoft. E com isso, ela arrecada mais. E Barra também diz que a Sony precisa, segundo ele, parar por completo a sua abordagem com jogos de serviço. De acordo com ele, os jogadores estão cansados de passe de batalha e skins de 18 dólares. E aqui eu discordo dele também. E Barra se esquece que os jogos mais jogados do Playstation não são os exclusivos e os jogos como serviço geram bilhões e bilhões de dólares. A Sony ou qualquer empresa faz jogos como serviço porque elas precisam de receita recorrente. Eu concordo com ele que a Sony está exagerando ao mobilizar tantos estúdios para jogos como serviço. Eu acredito que um ou dois estúdios ali seria o ideal. Sobre a Sony escolher os melhores jogos para fazer parceria, eu concordo com ele. A Microsoft deveria ser mais ousada nesse quesito. Mas seja sincero comigo, de acordo com as palavras de Mike, e tudo que eu pontuei, os pontos que eu levantei, o que você pensa a respeito de tudo isso? Eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe a você e a sua família. Nos vemos em um próximo vídeo, se assim ele permitir. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.